Mictária, pegou, que defesa A bola saiu pela linha de fundo, tiro de canto Saiu a cobrança do escanteio Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer Cruzou pra confusão no meio da área E ele não deixou a bola passar, o cruzamento tinha endereço certo Dembélé Chance pro Super Mario Gol, 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 gol Saiu o gol de empate, o time tava merecendo, Caio Tava jogando pra empatar sim, e vou mais além Se não tirar o pé, pode muito bem virar o jogo O goleiro se esforçou como deu Até chegar